Algumas pessoas dizem que a única maneira de se tornar fluente em inglês é se você viver nos Estados Unidos por alguns anos. Mas isso não é verdade. A EnglishMind providenciou uma maneira para que você, do conforto da sua própria casa, possa fazer aulas online para aprender inglês e praticar com professores norte-americanos através do poder da tecnologia. Nós oferecemos aulas em grupo e aulas particulares, acesso a videoaulas, arquivos de áudio, slides e exercícios no nosso website para você ficar fera no inglês. Matricule-se hoje mesmo e aprenda inglês como se você estivesse vivendo nos Estados Unidos. Tchau!